É o meu desejo Te encontrar Quero Te ver E aos Teus pés Me expressar pelo Teu feito lá na cruz Pois fui comprado por Teu sangue, meu Jesus Eu Te pertenço Por inteiro Pode entrar Sou Tua casa Entra Faça de mim Tua habitação És meu nome Eu Tua morada Senhor É o meu desejo Te encontrar Quero Te ver E aos Teus pés Me expressar pelo Teu feito lá na cruz Pois fui comprado por Teu sangue, meu Jesus Eu Te pertenço Por inteiro Por inteiro Pode entrar Sou Tua casa Entra Entra Faça de mim Tua habitação És meu nome És meu nome Entra 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 Eu Sou Tua casa A Tua morada Entra 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 Eu Sou Tua casa A Tua morada Entra 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 A Tua morada, entra Jesus Ó meu Jesus, sou Tua casa Entra, passa de mim Tua habitação És meu nome, eu Tua morada, Senhor Amém